Bom dia, amigos da Jovem Pan. As bolsas caíam com força nessa madrugada, até que lá por assim que meia da manhã a China avisou que o surto de coronavírus em Pequim está controlado. As bolsas viraram, subiram, então praticamente na estabilidade de novo. Outra coisa que ajuda é o Banco da Inglaterra. O Banco Central deve anunciar um novo pacote de mais 200 bilhões de libras para injetar nos mercados para conter os impactos do coronavírus nas economias. Bomba nos Estados Unidos. O presidente americano está sendo acusado por um ex-secretário de ter pedido ajuda para os chineses para derrotar os democratas nessas eleições. Isso é gravíssimo, porque além de tudo, além da situação com a China, o Trump acusa o concorrente dele, o Joe Biden, de estar no bolso dos chineses. Então é uma mudança radical, muito importante. Bom, o Trump está dizendo que esse cara é mentiroso e só quer vender livros. Bom, no nosso front local, o Banco Central confirmou as expectativas e cortou os juros para 2,25 e mais do que isso. Deixou a porta aberta para fazer um corte residual desse 0,25 para deixar a taxa em 2. Mas calma lá, a taxa quando está 2,25, você cortar 0,25 não é residual não. É muito bom e muito importante. Note que a taxa de juros, os dividendos, os lucros que as empresas pagam para quem são os detentores de ações na Bolsa de Valores está em 3,40. É bem maior do que a taxa de renda fixa. É por isso que a Bolsa atrai os investidores. Então, a taxa de juros baixa é bom para a Bolsa, mas é negativo para o dólar. Pressiona o dólar para cima porque quem investe em renda fixa aqui no Brasil quer sacar porque está recebendo muito pouco. Na Bolsa recebe mais. Bom, as Bolsas dos Estados Unidos estão caindo 0,1 depois de uma queda bem forte essa madrugada. E a Bolsa na Europa está caindo 0,27 depois de uma queda bem forte nessa madrugada. Bom, o Morgan Stanley se juntou ao JP Morgan, é o Bank of America e está apostando que a Bolsa brasileira vai romper os 100 mil pontos ainda esse ano. E aposta que a Bolsa pode bater 110 mil pontos no ano que vem. Um dado importante hoje vai sair o seguro desemprego nos Estados Unidos que está caindo e a gente tem que ficar de olho. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!